Vem-um-um-um-um-um-um Vem-um-um-um-um-um-um daquele pique gay, gay, sweetie com o de costume souu, tá fu verdade souu, tá fu verdade souu, tá fu verdade Ahhh que isso, mole, faz isso não Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Pega a fita Pabbel, pá, meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pabbel, pá, meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pabbel, pá, meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Pabbel, pá, meu pau de pula, pula Oi, pula, oi, pula Novinha safada, sei que tu me escuta Senta na pica, na pica, tu senta Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta, 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 senta Pode ficar suave, ninguém tá vendo Me mama no peco, me mama no peco Imaginando tu sentado, sentado, sentado Imaginando tu sentado, sentado, sentado Naquele pique Ah, que isso, moleque, faz isso não Bem novinha, safadinha, do jeito que tu queria Pega a fita Pabeu pa,ơ pa, meu pau de pula-pula Pピ, pula, pip bula Pabeu pau de pula-pula Pua, pula, pula Pabeu pau de pula-pula P Tür, pula, pula Jorginha safadinha, sem quem tu me escuta Senta, na pica, na pica, tu senta Vai sentado, vai sentado, vai sentado Com vontade Vai, vai sentado Vai sentado, vai sentado Com vontade Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta, 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 senta Pode ficar suave, ninguém tá vendo Me mama no peco, me mama no peco Me mama no peco, me mama no peco Imaginando tu sentando, sentando, sentando Aí o bagulho é doido, né? Aí o bagulho é doido, né? Eu fico observado 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 Eu fico observado